Infelizmente não vamos começar novamente com uma boa notícia, porque chega a informação que a nossa querida Sabrina Sato perdeu o bebê, tá? Então a nota diz o seguinte, olha, Sabrina Sato perdeu o bebê na 11ª semana de gestação. A apresentadora de 43 anos estava à espera do seu segundo filho. Em outubro alguns sites noticiaram que Sabrina e o noivo Nicolas Prats, 27, estavam à espera do primeiro filho. A informação foi confirmada pela assessoria da Sabrina Sato ao site G1. Os dois estão juntos desde fevereiro de 2024. E a nota diz o seguinte, porque ela está no Hospital Albert Einstein. A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Albert Einstein no dia 5 de novembro, ou seja, ontem, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela teve auto-hospitalar nesta quarta e informou o hospital em boletim. Sabrina é mãe de zoio, de 5 anos, do seu casamento com Duda Nagli. E os dois se pararam em 2023, após 7 anos de relação. Então é isso, segundo o boletim médico do Hospital Albert Einstein, onde a Sabrina Sato deu entrada ontem, disse que ela estava na 11ª semana de gestação, mas o tamanho do bebê não correspondia. Ou seja, o feto não evoluiu e, portanto, a gravidez não foi adiante. A Sabrina, ela e o Nicolas, imagino também, como o Nicolas esteja, ele estava eufórico, a família toda. A mãe do Nicolas. Eles perderam o bebê. Não dá para falar, a Sabrina perdeu o bebê, o Nicolas perdeu o bebê, a família perdeu o bebê. E é uma perda, que é isso que eu estava falando. Quem passa é que sabe o tamanho dessa dor. Às vezes falando assim, comecinho, não interessa, é seu filho, a sensação é essa, desde o momento que vem o teste positivo. Faz parte de você, essa ligação, ela é íntima e é para sempre. E assim, você não sabe se era um menino, você não sabe se era uma menininha, você não sabe nada. Ficou um ponto de interrogação, um vazio na sua vida, que é para sempre. Eu perdi o bebê exatamente nove meses após eu fiquei grávida do meu filho e aí foi uma gestação maravilhosa. Não tive nenhum problema, nenhuma intercorrência, emocional abalado. Te deu medo na segunda gestação. Fica, né, gente? Imagina. Emocional abalado. Enquanto não passou o terceiro mês, aí eu fiquei preocupada. Fica um trauma, né, Sonia? Fiquei preocupada. Os planos, eles são feitos desde o momento que você tem o teste positivo. A gente vê, ah, mas não sabia se era menina ou menina, os planos são construídos, as ideias, os sonhos. Sim. Então a gente imagina como isso pesa, é um trauma, né? É verdade mesmo. A gente vê a Gisele Bündchen, por exemplo, que não quer nem saber o sexo, né? Sim, é isso mesmo. E graças a Deus está indo tudo bem com ela, mas assim, eu já tinha roupinhas compradas e eu tinha a nítida sensação que era uma menina, igual o do meu filho, eu sabia que era um menino. A gente sabe, né? A gente sabe. E já tinha até nome, seria Laila, sabe? Que nome é Laila. Árabe, né? E assim, não rolou e eu nunca tive a certeza se era mesmo essa menina, se era mesmo esse menino. Isso daí são mistérios de Deus. E a gente espera que a Sabrina tenha muita força. É décima primeira semana. Obrigada. Obrigada.